Fala galera, eu me chamo Alaylson Silva, conhecido pelo Estúdio A23, que trabalha com materiais alternativos e de baixo custo. E hoje eu tenho uma dica pra você que é fã de ilustrações, desenhos criativos, pinturas com aquarela. Hoje eu quero ensinar você a fazer um sketchbook, que são pequenos cadernos feitos com papel sulfite branco para fazer desenhos de esboço, pinturas em aquarelas e ilustrações. Hoje existe uma variedade enorme de sketchbooks no mercado, desde as mais simples, as mais sofisticadas. E hoje eu quero te mostrar uma maneira bem simples e fácil de você fazer em casa com materiais de fácil acesso e de um custo bem baixo. Pra quem não sabe, eu sou designer e eu produzi os sketchbooks desde quando eu iniciei o curso. E com a venda desse material, me ajudou muito com os gastos e os custos que eu tinha em outra cidade. Como vocês sabem, a vida de um universitário não é fácil quando você sai da sua cidade e você tem que se deslocar pra outra. E justamente por isso, como essa ideia me ajudou muito, eu quero que ela ajude você, que também é universitário, a estar começando um sonho e uma nova carreira futuramente. Para os materiais, a gente vai usar o papel craft pra fazer a capa do caderninho. Esse papel aqui, eu recolhi ele de umas encomendas que chegaram pela internet e aí, pra não jogar fora, eu acabei guardando, porque eu logo imaginei que daria pra fazer vários outros serviços com ele. A gente também vai usar o papel sulfite A4. Eu gosto de usar esse da Chamex, que é reciclável, porque eu gosto da estética dele, que é mais uma cor parda, assim, e combina super bem com o papel craft. A gente também vai usar a cola PVA branca, né, pra artesanato. Esses grampos metálicos que a gente encontra em papelarias. Um barbante de cirzal, pra gente fazer o acabamento na peça. Uma tesoura pra fazer o corte dos materiais. E um pincel pra fazer a aplicação da cola. Galera, eu vou começar a pegar o papel sulfite e vou começar a dobrar ele no meio. Você vai fazer isso de acordo com a quantidade de folhas que você quer que o seu caderno tenha. O meu, eu vou fazer basicamente com 100 folhas. Então, eu vou dobrar 50 folhas sulfite dessa, ao meio. E vou juntar todas elas pra poder fazer a colagem. Vocês podem ver que eu tô dobrando ao meio. Depois que eu tiver dobrado todas as folhas, ele vai ficar assim. A gente vai dobrar todas as folhas aqui. Tem 50 folhas dobradas ao meio, que no caso daria 100. E agora a gente vai fazer a colagem do miolo do caderninho. Como eu falei pra vocês, eu gosto de usar a cola PVA, porque ela é bem densa e ela cola muito rápido. Você vai juntar toda a resma de papel. E você vai aplicar apenas na costa da onde você dobrou o papel. Aqui. Lembrando que você tem que tomar cuidado pra você não colar o lado errado. Eu gosto de aplicar com pincel porque a cola, ela adere bem as folhas e ela não vai correr o risco de ficar alguma soltando. Depois que você tiver colado, você vem com os grampos que a gente apresentou logo no início e você vai prender todas as resmas. E vai ficar assim. Aí você coloca no sol pra secar. Eu gosto de fazer durante o dia, quando o sol tá quente, porque seca bem rápido. E aí ela não vai correr o risco de ficar muito mole. E quando você for utilizar pra fazer a capa, ela não acabar soltando. A gente já tem um modelo pronto aqui. Ela fica assim, ela fica bem juntinho. E ela fica bem firme, todas as folhas. Esse, então, é o miolo que já tá pronto. Agora eu vou ensinar vocês a fazerem as capas dos cadernos. Pra fazer a capa, a gente vai precisar de dois pedaços de papelões, de acordo com a medida do papel que foi dobrado. Aqui, eu coloquei o miolo do caderno bem no cantinho. E eu deixei cerca de um centímetro passando pra cada lado. Que essa vai ser a margem de proteção das folhas do caderninho. Também você vai precisar de um retângulo, que é onde vai ficar de costa, aqui pro miolo do caderno. E essa medida é de acordo com a quantidade de folhas que você quer que o seu caderno tenha. Ou seja, como o meu tem 50 folhas dobradas, eu fiz basicamente do mesmo tamanho, que é a parte que a gente vai colocar no meio, entre os dois quadrados. Agora a gente vai pegar o papel craft e vai cortar ele um tamanho um pouco maior que os papéis. Bom, agora que a gente tirou um pedaço do papel craft, eu vou pegar esse papel e eu vou amassar pra gente dar um efeito bem... como se fosse um couro mesmo, bem enrugado. e deixar o caderno com uma estética bem rústica. Agora eu vou desamassar ele e eu vou aplicar ele na capa pra vocês verem. Agora eu venho com a cola branca e eu vou aplicar nos pedaços de papelão. Depois que eu tiver colado as folhas de papelão, a gente vai acertar esse papel mais ou menos na medida de um dedo pra gente fazer o acabamento da capa. Agora que a gente já acertou, a gente vai fazer o acabamento nessa lateral pra esconder e poder virar e terminar de preencher o outro lado. Vou passar cola no papelão em todas as bordas e vou dobrar. Bom, a gente já tem uma capa pronta aqui e depois que a gente colou todas as laterais, a gente vai começar pela essa parte maior e a gente vai terminar nessa parte menor. Pra fazer o acabamento e dar esse detalhe, a gente vai cortar as bordas, as pontas, quer dizer, e vocês podem ver que ele vai encaixar certinho, dando um acabamento perfeito pra capa. ó, ele vai ficar assim. As duas partes e a parte do meio, onde a gente vai encaixar o mil. A parte de fora, ela vai ficar assim, bem enrugada e a parte de dentro, a gente vai preencher com outro pedaço de papel. Bom, depois você vai cortar mais um pedaço do papel craft e você vai colar nessa parte do meio até cobrir todo o papelão. Agora a gente vai encaixar essa parte aqui e vai pressionar até colar. Bom, agora que a gente já colou a parte de dentro, a gente vai voltar lá com o miolo que a gente iniciou e a gente vai colar uma faixa de papel craft em cima dessa, da onde a gente colou a costa do papel só pra reforçar. E ele acaba não soltando. Passar uma cola aqui. Eu vou colar um pedaço de um lado e a gente vai dobrar e vai colar do outro lado. Vou demarcar aqui e a gente vai finalizar do outro lado. Esse pedaço de papel, ele é apenas pra reforçar mais a cola das folhas e não soltar durante o uso. Ó, ele vai ficar assim. Agora que a nossa capa e o miolo já tá pronto, a gente vai colar o miolo no caderno. Você vai escolher a costa do seu caderno. No caso, eu escolhi essa por conta da falha do papel. E vou passar a cola nessa página inteira. A gente vai fazer a dobra da capa e você vai colar o miolo do caderno em cima da dobra. Ó, dá pra ver? Aqui uma dobra, aqui a segunda dobra. Que ela vai encaixar nessa parte do papel craft. Ó, lembrando que muita gente gosta de colar a costa do miolo do caderno nessa parte aqui do meio. Mas, como eu já fazia nesse estilo, eu optei por colocar assim e eu sigo fazendo esse estilo até hoje. Agora a gente vai fazer o acabamento nessa peça. Lembrando que eu trouxe esse estilo de capa, mas vocês podem personalizar do jeito que vocês quiserem. Vocês podem, em vez de amassar o papel, vocês podem colocar ele liso e você fazer a ilustração, você colar algum desenho que você gosta. você pode usar a sua criatividade. Pra finalizar, eu gosto muito de fazer um acabamento numa peça pra que o cliente ele se encante, né? Principalmente pela embalagem, que é algo simples e bem feito. E eu sempre gosto de colar essa faixa no meio do caderno, até pra prender ele, né? Ficar bem mais sofisticado, digamos assim. Aí nessa faixa, você pode escrever uma dedicatória, pode fazer também alguma ilustração, você pode escrever o nome da pessoa que você vai dar, né? O caderno de presente. Ou você pode usar ela apenas pra fazer o acabamento. Depois que eu já colei essa faixa, eu vou vir com o ceisal logo do início que eu mostrei. Vou colocar ele aqui, retinho. Vou virar e vou trançar ele aqui na costa. Você pode ver que eu vou puxar um pra cada lado. A gente vai fazer como se fosse uma cruz. E vai voltar pra frente do caderno de novo. Aí aqui agora você pode dar um laço e aparar os pedaços do barbote. E é isso, gente. Esse foi o nosso sketchbook. Esse mesmo modelo de caderno aqui, vocês podem ver que eu fiz ele aqui, só que o diferencial é que eu já passei uma tinta prata aqui, uma tinta acrílica. Nesse outro também é a mesma coisa. Você pode ver com o acabamento. Esse daqui eu usei um verde, inclusive usei uma das ilustrações que a gente já faz no estúdio também. E também tem essa versão aqui que a gente usou a parte interna de uma placa de papelão, aquela parte mais rugosa. E a parte de dentro a gente fez com o acabamento de papel de parede, que a gente aproveita todo o material que possa ser descartado. A gente sempre pensa em alguma ideia. E essa daqui é uma das variações das embalagens que a gente faz. Aqui está uma etiqueta com o logo do estúdio. E dessa forma você pode presentear os seus amigos, você pode inclusive enviar pelos correios. Bom, galera, esse é o resultado do nosso tutorial. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Logo mais eu vou publicar novas dicas também. Espero que vocês acompanhem e que vocês possam dar um joinha nesse vídeo que eu sei que merece, né? Então é isso. muito obrigado por assistirem até aqui e um beijo. e um beijo. E aí Legenda Adriana Zanotto